Fazendo meu filho, no Lava Jato de Espuminha, o cara concorre da rede de gasolina? É, major. É sim, eu vou lavar minha moto e vou deixar ela a zero lá no Lava Jato de Espuminha, organização do meu amigo Júnior e Rodrigo. Ah, os caras são enrocados, vou pra lá agora. Fui, valeu.